Ontem, a equipe da emissora se despediu de uma das veteranas do grupo. Por quase dois anos, Keila Lopes prestou o importante serviço na edição do Telejornal da Mucambo. Na noite do dia 30 de dezembro de 2013, na bela noite de segunda-feira de ontem, a mais jovem editora da região, Keila Lopes, com 18 anos, despediu-se da TV Mucambo. A noite foi marcada por louvores, risos, declarações e muitas lágrimas. São horas e horas capturando imagens. Depois, vem a parte mais difícil, que é a seleção do conteúdo que irá ao ar. Mas, só quem trabalha aqui sabe o quanto é difícil. Keila, fala pra gente aí qual é a parte mais difícil da edição. A parte mais difícil, Jéssica, é a parte de selecionar as imagens, porque os meninos cinegrafistas trazem muita imagem e tem que selecionar as imagens perfeitas, que a gente achar que são as melhores pra ir pro jornal. A homenageada fará muita falta aos amigos da TV Mucambo e a ela desejamos muita sorte. Todos os dias, vejo o amanhecer, cheio de vida. Olha ao redor e vê nascer toda a semente do fruto do mundo da amizade de Deus. E vou te conhecer, já me foi um prazer viver em comunhão. A homenageada fará muita coisa, já me foi um prazer viver em comunhão. A homenageada fará muita coisa, já me foi um prazer viver em comunhão. E desejar sucesso, sorte, que as bênçãos do Senhor, elas possam te alcançar, onde tu usei a planta de teus pés. Porque tu é uma menina talentosa e essa nova fase na tua vida, eu acredito que vai ser de muito sucesso. E eu vou estar, eu particularmente vou estar orando por você. Até que o Senhor te abençoe, sempre porque afinal de contas você é uma pessoa. Mesmo sem ir para um dia, a gente estará sempre com o braço aberto para receber. E são sempre seus amigos, aqueles movimentos. É isso, você precisa da gente, a gente está aqui, ele é honra dele, para me ajudar. Eu quero muito, vou ficar torcendo, para daqui a três ou quatro anos. Eu sei que até vai te mais, né? Eu quero te ver. E dizer, como vai, doutora que é? Então, essa equipe que já está torcendo com você, leve o carinho, como inspiração para você concluir esse projeto que você está ensinando agora. O que você nunca esqueça? A gente vai estar aqui torcendo. Entendeu? Aqui nesse período, você não esqueça da gente. E sempre que aparecer aqui no Curitiba, eu esqueça da gente. A gente vai estar aqui. 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 Não like. A gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Basta aqui. Pra mim foi um prazer Viver, ver, comunhão Assim dos mais chegados que irmão E vou te ver aqui comigo Pra conversar e conhecer Ficou bacana a montagem, né? Bom, e mais uma vez queremos agradecer a Keila por tudo E os nossos mais sinceros votos de felicidades nessa nova jornada E o Jornal da Mucambo vai ficando por aqui E quero também, nesse momento, agradecer a todos pelo carinho da audiência E contamos com a sua audiência em 2014 Nós vamos ficando por aqui E retornaremos no dia 6 de janeiro Feliz ano novo e até segunda que vem E eu te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande O teu coração Tirou Me levou pra longe Responde Tenta ligar para mim Tenta ligar para mim Tenta ligar para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Ah, eu sempre tornei demais Eu também te amo Ah, eu sempre tornei demais Vá, Fui Apel becoming Eu sempreอ Foi Todo Hom